Ter uma casa ou endereço fixo, mas não receber correspondência. Era essa a situação de moradores da comunidade do Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A situação mudou com a implementação de uma ideia simples, uma caixa postal comunitária. Esse é o loteamento do Firmino, na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Aqui vivem cerca de 50 famílias. O pequeno vilarejo nasceu onde antes era uma fazenda, no bairro Arthur Cataldi. Para chegar aqui, é preciso encarar mais de 4 quilômetros de estrada de terra. O acesso não é fácil, principalmente em dias chuvosos. Por aqui falta quase tudo. Asfaltamento, saneamento, transporte público. Dona Marilene conta que até para receber as contas, eles tinham dificuldades. Nós nunca tivemos que correr aqui. Aí a gente vai lá na barra, na casa lotérica, pega e lá mesmo a gente paga. Se for com banco, tudo é do lado afora. A gente não tem nada aqui, nada, nada aqui a gente tem. Seu Pedro morava em Valença, cidade vizinha, e estava acostumado a sempre ter contato com os carteiros e a receber a correspondência em dia. Quando se mudou para cá, há cerca de 3 anos, sentiu a diferença. Tudo ficou mais difícil para a gente, porque as contas, como dizem os outros aqui, para pagar as nossas contas, as nossas boletas. Aí eu, por exemplo, tinha que ir lá em Coimbra para pegar na casa da minha irmã, deixava o endereço dela lá, vinha para ela, porque senão a gente não sabia como é que ia pagar nossas contas. Se eu passava do dia de pagar, teria que pagar com juros, etc. Aí ficava bem difícil para a gente. Segundo o Ministério Público Federal, os Correios não faziam entregas aqui, alegando que o local é de difícil acesso. Em uma visita à localidade, em 2014, o procurador Júlio José Araújo Júnior constatou as dificuldades dos moradores em receberem simples correspondências e recomendou aos Correios que instalassem uma caixa postal comunitária. Pode parecer banal, mas a questão da correspondência, ela guarda total relação com o exercício de direitos, com a dignidade daquelas pessoas, primeiro porque reconhecem o endereço, elas sofrem com essa situação e garante o exercício de outros direitos, o exercício de um benefício previdenciário, garante que as pessoas sejam identificadas, sejam encontradas, é uma questão muito singela, mas que repercute no dia a dia daquelas pessoas e dá uma regularidade, um sentimento também da própria moradia, uma sensação de que elas vivem num espaço que é reconhecido pelo poder público. A caixa postal foi instalada na varanda do Salão Comunitário. Agora, cada morador tem acesso à caixa com o número da casa dele. As letras, bastante, porque aí a gente precisa ir lá fora para pagar nada de conta, aí botando aqui já ajuda a gente. A questão pode parecer simples e até ultrapassada para quem tem o serviço de entregas diariamente na porta e convive com as tecnologias da internet. Mas para quem nunca recebeu visitas do carteiro, ter a possibilidade de se comunicar com parentes e amigos distantes e receber boletos em dia amplia os horizontes e resgata a dignidade. Já é um outro mundo que se abre, parece uma coisa tão simples e tão normal para todo mundo, mas a gente está tendo acesso agora.